Música 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 Só um, só um. Vai, vem. Vai, vem. Não veio, não. Vai, vem. Fimando para quem sei, Lima. Para quem sei. Ei. Ei. Vai, sai! Ah! 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 Valer! Oh! Oh! Conversa na sede. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. 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 Bota aqui, bota aqui Bota aqui, bota aqui Bota aqui, bota aqui Bota aqui, bota aqui Bené Sele Sai não, sai não Fica vira preta Nadão, bota Bota Ia levar, bota Ia levar Cadê você? Vê lá, Matheus Vê lá, Matheus Pra você Vê lá, Matheus Vê lá, cara Peraí, galera Fala, 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 fala. Fala, fala, fala. Fala, fala. Fala, fala, fala. Fala, fala, fala. Fala, fala. Fala, fala, fala. Fala, fala, fala.